As barca invocada, os foguetes, parece ficção, mas não É a PM Santa Catarina pronta pra ação Vardakaque merece um destaque Taticando o louco já tá pronto pro combate Se não aguenta não provoca os mic Se o crime fosse um vídeo eu já chegava no dislike 3-1-1-0, patrulheiro, atenção, vagabundos não passarão Preservando a ordem, protegendo a vida A coisa tá sinistra pra PM, você liga a disposição Sempre pronto pra atender, 24 por 48, tamo em QAP Partição acionada pra atender ocorrência Roubo a mão armada, o mala na residência Fora pra caçar bandido, é apurado O final ele que escolhe, vem de pé ou vem deitado Taticando tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra agir Tem o canil, arrocambo, menal De África Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Se é difícil o acesso, pode ligar os rocan Ou os guerreiros camuflados, destemidos, jetan Cavaleiros de aço entram em qualquer lugar O treinamento é diário, não é só acelerar Prioridade, cupom, troca de tiro na trilha Incursão, cabulosa, a mil, a adrenalina Vamos pra cima, sem medo, mesmo com medo nós vamos Masculino, baleado, que não seja nem um Taticano Pinote de Falcon e os rocanta na bota Fugir é opção, já conseguir é outra história Pode até correr, se esconder, até disfarçar o faro do K9 Te encontra até debaixo d'água Respeita a lenda, é o brux, caçador desde sempre Tamos em todos os lugares, tipo onipresente No passo manso, estamos no core e pós Estamos araraguaba, tu verá Estamos cuidando, pode gritar Tá me forjando, sogro? Podem até te soltar, a gente prende de novo América do Sol, dona Edith ou no germanico? O CPT chegou na malandragem, causa fânico Taticano tá na rua e não vamos dormir Iniciado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocampo, menal De Africa Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Taticano tá na rua e não vamos dormir Iniciado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocampo, menal De Africa Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Atenção, CPT, vamos, vamos Secretário, e Tio! Oi, ele funda! Flamengo de ar, urna, prestigão Fã, CPT, vamos! Taticano tá na rua e não vamos dormir Iniciado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocampo, menal De Africa Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Taticano tá na rua e não vamos dormir Iniciado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocampo, menal De Africa Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Obrigado.